Uma boa notícia para você que está programando sua viagem de avião em 2023. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, anunciou a redução das tarifas dos aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Guarulhos e Viracorpos, em São Paulo, Cofins, em Minas Gerais e de Brasília, no Distrito Federal. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. A redução vai acontecer em cumprimento à chamada Lei do Voo Simples, que extinguiu as contribuições das concessionárias de aeroportos ao Fundo Nacional de Aviação Civil. Com isso, os tetos das tarifas de embarque foram reduzidos em 26,41% para os aeroportos, com exceção do de São Gonçalo do Amarante, onde a redução será de 18,24%. A nutricionista Fernanda Marques aprovou a redução. Estou pretendendo viajar no ano que vem, lá para o meio do ano que vem. E essa notícia da redução da taxa de embarque é muito boa. Estou indo com um grupo grande, vai ser ótimo. No aeroporto de Brasília, por exemplo, a taxa de embarque em voos domésticos passa de R$ 38,56 para R$ 28,37. E a taxa para voos internacionais passa de R$ 68,24 para R$ 50,21. A advogada Cláudia Mariane Costa disse que a redução ajuda quem viaja com frequência. Eu tenho muitos clientes e eu viajo bastante, então é uma ótima notícia essa redução aí nas tarifas, nas taxas de embarque. O estudante Marcos Schmidt vai viajar para o exterior em 2023. Essa redução nas taxas é legal, né? Porque ano que vem eu vou viajar com a minha família para o exterior e geralmente é bem salgada, né, a taxa. O valor pago na taxa de embarque é utilizado nos procedimentos de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia dentro dos aeroportos e com isso remunera a prestação dos serviços e infraestrutura disponibilizadas pelos terminais aos passageiros. O reajuste passa a valer a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Para a rede de notícias regional de Brasília, Elívio Blower. E aí 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 E aí